Mas, pô, a Saints, os caras são bons de conteúdo, né? Não tem como, né? Os caras são gêneros de conteúdo. Tô sério, logo o Shroud e o Tarik, os dois maiores DNA. Foi um arc de ver do nada também, né? Foi. Foi um arc de ver do nada, né? Foi um arc de ver do nada. Eu nunca tinha ouvido falar deles antes do Valorant. E tem alguém por trás com muito dinheiro. Com certeza. O Shroud não ia aceitar do nada. A compra do Tens foi cara também, né? Que eles trouxeram o Tens da 49, também foi cara. Falaram que foi mais de um milhão de dólares, um negócio assim. Foi, foi. E no começo do Valorant. Sim, e no começo. Zero garantia de que ia dar certo, né? De retorno, etc. E trouxeram o cara, que é um absurdo também, né? O cara que trouxe o título pra eles, né? Pois é. Hoje se pagou 100%, né? Mas na época foi arriscado, velho. Mais de um milhão agora. Agora eles estão vivendo de conteúdo, né? Sim, sim. Uma história. Imagina, cara. Era mais de um milhão num cara que você não tem certeza que vai funcionar. E é um cara que tinha um histórico Zed Choker, velho. E que não deu certo no CS. Pois é. E aí trouxe ele, mas se pagou, né? Agora o Tens é, querendo ou não, um dos maiores jogadores do mundo, pelo menos, em nível, em questão de mídia e tal. Ele é muito bom. Ele é o mais conhecido, certeza. O jogador mais conhecido do mundo. Deve estar brigando com o EA hoje, provavelmente. Provavelmente. Mas de conhecimento, o cara é muito grande, mano. O Tens é muito grande. Será que dá pra falar que o Tens é o... Tá brigando com o Laudy Saci. A careca mais conhecida do mundo. Acho legal isso. Ele é muito conhecido lá fora. Acho mais legal isso, né? Cara, e assim, você não acompanha o título, mas sabe quem é o Faker, né? Sei, sei. Então, dá pra dizer que o Valon já tem um início de Faker aí? O EA, talvez, já tem um início de Faker ainda não. Muito cedo, muito cedo, muito cedo. O Faker dominou durante... Tá dominando até hoje, né? Algo assim. Pô, ele é o jogador que tem mais vezes campeão da LCK, que é a liga coreana, que é a mais difícil do mundo, né? O cara é, mano, o cara é gigantesco. Ainda é o jogador que tem o maior título mundial, então... É difícil comparar. O Senado vai lá muito cedo ainda. Quem sabe se o Saci ganhar mais uns dois Champions, aí você fala que é um Saci, mas... Muita coisa pra acontecer. Precisa um time fazer uma dinastia, né? Precisa começar uma dinastia, que isso é uma coisa que a gente... Eu acho que não teve nenhum time que ganhou dois campeonatos seguidos, né? A Laude vai ganhar. A Laude foi mais perto. A Laude vai se separar. Boatos, boatos, boatos. A gente também não vai ser, né? Ai, que depressão! Nunca se sabe, às vezes a Laude fica junto, aí ganha outra coisa. Com informações que não tenho, fico triste, velho, de se separar, entendeu? Não, pensar nessa... Só falta minha cabeça. Pensar nessa separação é triste mesmo, né? É triste. Pro cenário é triste. Mas tá tudo bem, porque vai... Vai começar... Vai dissipar esse conhecimento deles. A gente tem que ver... Tomara! Eu gostaria que pelo menos alguns ficassem juntos. Sei lá, ficar uns dois juntos, uns três juntos, pra poder pelo menos... Quem entrar pra completar, digamos assim, consiga absorver um pouco. E a gente começa a disseminar esse conhecimento. E como vocês falaram agora, eu concordo. A Laude não é reflexo, né? É. Então seria bom eles conseguiram disseminar isso aí, seria bom pra gente. Refletindo, reforçando, não é obrigação deles, tá, gente? Não é obrigação deles fazer o Brasil dar certo, mas seria bom eles ajudarem. Tipo isso. É, né? Ó, propor um joguinho. Lá vem. Gosto de jogos. Inclusive, trabalho com isso. Também, coincidência. Nós três, coincidência também. Nossa, gente. Line da Laude. Se fosse pra separar jogador e tal, quem que você colocaria no lugar? Vamos supor. Saci e Sadak mais três. Montar a Laude com o Saci e o Sadak mais três? Nossa, duro, hein? Venderam o pancado, aspas e less. Duro, hein? Nossa senhora. Vai pensando também, cara. Essa é difícil, essa é dura. Pra ir pra franquia, Saci. Sadak. Bom, duelista. Duelista e MW. Foi no fácil, hein? Foi no fácil. Tava na minha cabeça. Foi o mesmo nome que veio na minha cabeça. Não, eu acho que é o nome que faz mais... Faz mais sentido, né? Faz mais sentido. Faz mais sentido pra não mudar tanto, assim, né? Tipo, digamos. É, pra eles manterem a estrutura ainda, mas... Não acho que o MW jogue parecido com o Asso, por exemplo. Mas acho que eles conseguiriam transformar o MW. Dá pra adaptar. Deixa eu olhar as lines da LCQ pra eu ficar de boa linha. Pô, de controlador. Controlador eu iria no amigo meu fácil. Mas... O Donça. Então, assim, é um mendor. Donça é monstro. Donça é monstro. Monstro. Você acha que a experiência dele de crossfire também ajuda muito? Campeão do mundo, duas vezes, né? É, então. O cara é gigantesco no crossfire, pô. Pô, o controlador é difícil, velho. Inclusive, o regime de missão estiver enganado. Acho que é a posição que a gente tá piorzinho, né? No Brasil. Que tem menos opções, tipo, que estão em alto nível no momento. Cara, acho que é aquilo que eu falei. Ninguém quer fazer a função. Tá ligado? Se botasse uma galera aí pra treinar a função, a gente estaria bem, tá ligado? Mas... Cara, tem que ter... É que essa função você tem que ter muito... Mano, você tem que se segurar muito. É. E eu acho que é muito difícil também a questão do controlador. Quando você tá pensando aí, eu vou enrolando aqui pra você. O controlador, o cara precisa ter o timing de lurk. Ele é um negócio que é muito difícil ter. O Les faz isso absurdamente bem. É impressionante como ele consegue entrar na hora certa. Mas o cara virou, ele entra. Sabe? Sim. E que ser controlador é difícil, velho. Fazer lurk não é fácil. É, é muito difícil, velho. Pô, é que você me deu o exemplo do Sassi Sadak ficando. Mas, por exemplo, se precisasse de um controlador que fosse GL pra tentar suprir a necessidade gigantesca do Sassi Sadak, eu botaria o Luke, por exemplo. Ele é um baita GL, pensa bem demais. Você é clubista! Você é clubista, hein? Também, também. Mas eu pensei no Matheusinho também, de Sentinela. O Matheusinho também encaixaria muitíssimo bem. Eu acho que ele tem um estilo de jogo diferente do Les. Ele é mais agressivo que o Les, mas é assim, a qualidade do Matheusinho é absurda. Realmente, sou clubista, sou meus teammates, mas é... Acho que por isso mesmo eu falo com bastante propriedade, porque eu vejo o trabalho dos caras e eu vejo o impacto dos caras, tá ligado? É difícil não ser clubista, pô. Você é os caras que você mais conhece, entendeu? Exato, exato. Você joga os caras direto. Um duelista que eu colocaria, o Jotinha. Jotinha é muito bom, muito completo. Nossa, eu tô aproveitando isso aqui pra falar todas as coisas que eu penso e que eu nunca tenho a oportunidade de discutir, sabe? Sempre que a gente traz algum convidado do LoL, eu fico muito tempo falando as coisas que eu sempre quis falar e não falei, sabe? É sempre assim. É que é assim, esse é um palco pra gente conversar, a gente fala o que você estiver pensando aí, fica à vontade. Sim. Uma coisa, pra mim, o maior, um dos maiores diferenciais do Aspas, pô, o Aspas é um cara muito diferenciado, mas aqui no Brasil a gente instituiu uma cultura com os dois duelistas, que era um duelista fazer jet e um duelista fazer reis. Exato. Então, sei lá, e tem a Cade, que tem o Hit e o MW, melhor reis do Brasil, melhor jet do Brasil, antes do Aspas, né? Sim. E aí, virou meta, é um duelista só e tem poucos caras que sabem fazer jet e reis. Sim. E todos os duelistas, né? E todos os duelistas, né? E pra mim, esse é o maior diferencial, você ser constante de jet, você ser constante de reis e, pra mim, o Jotinha é um dos caras que tá mais perto de conseguir fazer isso com, sabe? Rapaziada, se inscreve e dá o like aqui no canal de cortes e toda quarta-feira, às 7 horas, episódio novo, hein? Vamos lá.